Alô galerinha, bancadão do palio no volume 2, simbora! Abraço pro meu irmão, louvão, segura velho! Aquela noite, passamos juntos, aquela noite não esqueço Você está ali, olhando pra mim, nunca pensei que eu ia me apaixonar E agora eu procuro, tentando te achar, eu saio na rua em qualquer lugar E agora eu procuro, tentando te achar, de novo em meus braços eu quero te amar Bancadão do baile ao vivo É paixão demais Aquela noite, passamos juntos, aquela noite não esqueço Você está ali, olhando pra mim, nunca pensei que eu ia me apaixonar E agora eu procuro, tentando te achar, eu saio na rua em qualquer lugar E agora eu procuro, tentando te achar, de novo em meus braços eu quero te amar E agora eu procuro, tentando te achar, eu saio na rua em qualquer lugar E agora eu procuro, tentando te achar, eu saio na rua em qualquer lugar E agora eu procuro, tentando te achar, de novo em meus braços eu quero te amar Essa é pra focar no seu coração Bancadão do baile, só na pisadinha Oh, solinho apaixonado demais Vem comigo assim, pra se apaixonar Não consigo mais pensar em nada Não sei sobre nós dois Minha vida, minha vida, minha linda, minha flor mais bela A você que me enriquece e me faz eu te querer Toda minha, toda linda, minha estrela do meu céu Eu quero te amar Eu quero te amar Pra sempre te beijar Amor, a primeira vista que aconteceu pra gente Eu quero te amar Pra sempre te beijar Amor, a primeira vista que aconteceu pra gente Amor, de novo ela 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 Oh, oh, oh Bancadão do baile ao vivo Vem curte a pesadinha mais romântica do Brasil Não consigo mais pensar em nada, não sei sobre nós dois Minha vida, minha linda, minha flor mais bela Você que me enlouquece e me faz eu te querer Da minha toda linda, minha estrela do meu céu Eu quero te amar, pra sempre te beijar Amor, primeira vista que acontecer é a gente Eu quero te amar, pra sempre te beijar Amor, primeira vista que acontecer é a gente Amor de novela Amor de novela Amor de novela Amor de novela Um abraço para as gatinhas que curtem o nosso som Valeu! É incrível como você consegue falar No meu coração vem dizer uma palavra Você abre na escuridão O que eu sou mesmo não sei o que eu te esquecer Fui olhando, mas você não me diz nada Quando eu sorriso em seu rosto me deixa saber O que está dentro de mim Esse é uma verdade em meu olhar E me disser que nunca vai me deixar No toque da sua mão a me dizer Por favor, não me deixe sol Não me deixe sol Quando você olha Falar no meu coração Sem dizer uma palavra Você ilumina a escuridão O que eu senti ou não sei o que eu te esquecer Eu te amo Eu te amo, mas você Não me deixe sol Não me deixe sol Não me deixe sol Não me deixe sol Não me deixe sol